É, ouvir, ouvir a doutora Fabíola, ouvir o que o município tem em sua porta, mas que nós possamos, a... ...com aprovação dessa carta, que o seu imóvel, com os bens, sendo penhorado por dívida ativa no município. Então nós precisamos... Essa renúncia de receita, eu tenho certeza, e se o município se arrecadar mais e souber investir o dinheiro, essa amnistia aqui vai se transformar em benefício. O que não pode fazer é se gastar o dinheiro de outra forma. Então nós temos que investir, e é isso que eu penso aos colegas vereadores, agradecer mais uma vez aos colegas vereadores que votaram o projeto, e uma boa noite a todos, e até a próxima.